Ai, ai, rapaziada do céu, tá começando um daqueles vídeos difícil demais de ser feito. Basicamente o que eu vou fazer hoje, mano, é literalmente uma missão impossível. Pra quem me acompanha no Instagram e no Twitter sabe que eu postei uma coisa lá que não agradou muito, mas enfim, se você não acompanha, me segue lá que é arroba derponserderline, o pessoal que acompanha já deve tá sabendo mais ou menos o que é. Então, se você quiser ter as notícias de primeira mão, segue lá que você vai saber, tu vai gostar, fechou? Mas vamos conversar sobre o vídeo, guys. Basicamente o que eu vou fazer hoje é vencer uma partida de Battle Royale sem tocar no chão. No caso, eu vou ficar só em cima do meu glider. Eu já adianto pra vocês que, mano, não foi nada fácil gravar isso aqui não, tá? Eu gravei nada mais, nada menos do que 35 partidas. E se deu certo ou não, vocês vão descobrir com o vídeo. E antes de começar esse vídeo aqui, eu queria lembrar vocês que isso aqui foi uma sugestão de vídeo que deixaram nos comentários dos vídeos anteriores. Esse aqui é um desafio feito pelo Cypher, que é um canal gringo de YouTube também. O link tá na descrição, os créditos são todos deles dessa ideia de vídeo aqui. Porque, cara, o cara também grava Fortnite e é brabo demais. E, basicamente, nesse desafio eu não posso usar helicóptero e eu posso ficar no ar o tempo todo. Eu até posso usar tirolesa, mas, tipo, só em último caso. E também aqueles robôs, sabe? Aquele sentinelo lá, porque você não chega a relar no chão. Ele te dá um impulso um pouco depois. E pra concluir esse desafio aqui, eu chamei meu amigo Sadi pra tentar. Enquanto eu fico no ar voando e indo de fenda em fenda, sem poder relar no chão, ele vai tentar limpar o lobby inteiro o mais rápido possível pra acabar logo a partida e dar a Vitória Royale na minha tela. Bom, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele like maroto pra ajudar o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu sei que tem gente que não é isso que tá assistindo o vídeo, hein? É perto do botãozinho vermelho que vai ajudar demais. Se você quiser ajudar mais ainda, é só você usar o código DERPONSLOGITO, tá? Isso vai me ajudar muito. E agora vamos parar de enrolação, editor. Let's go! Solta essa intro, porque, mano, que vídeo. Foi o mais difícil de todos que eu já gravei na minha vida. Bom, beleza, rapazes. Já estamos começando, então, esse desafio aqui que pode ser quase impossível. Já abriu meu glider, né? Não sou tonto e basicamente vai ser isso. Bom, vocês devem estar vendo aí o Sajj, né? Ele tá dropando... Onde você tá dropando, Sajj? Tá dropando... Você tá dropando o Stark? O cara dropando o Stark, mano. Não pode ser verdade. Mas, enfim, o Sajj vai ficar encarregado de limpar o lobby inteiro. E eu vou tentar vencer essa partida aqui. Só aqui, desse jeito aqui. Voando no glider, de boa. E, cara, isso vai ser um pouco difícil. Se eu pisar no chão, acabou o desafio. E o item vai ter que começar a outra partida. Então, eu não posso pisar no Sajj. Já no local de show one, pelo visto. Ok, Sajj. Lança brava pra nós, Sajj. O cara veio telar eu, mano. O que ele tá pensando? Ah, não. Mas tá aqui. Vai tomar uma lapada dele aí, já, hein? Eu vou ficar longe, meu tio. O cara tá abdelando ainda, mano. É, ele foi embora. Lançou? Matou? Matou? Boa, boa, boa. Só falta mais 80, Sajj. Só falta mais 80. Fica tranquilo. Vai, lá. Vai que vai dar bom. Tá, galera. Nesse momento, eu já entrei aqui em Chaminés. Aqui, ó. Eu vou ficar aqui de boa, por enquanto. Enquanto o Sajj... Tá aí, tá aí. Não, não, não. Não, não. Vai, vai, Sajj. Lança. Matou, bateu, bateu, bateu. Matou, boa. GG. Eu vou ficar aqui onde vocês tão vendo, galera. Relaxa que eu vou ficar o jogo inteiro aqui, óbvio. Eu vou ficar o jogo inteiro aqui, até que nem ninguém conseguir tanca o gás. Só que eu preciso ficar aqui um bom tempo, porque eu preciso ganhar o máximo de tempo possível pro Sajj levar o lobby todo, tá ligado? Basicamente, ele tem que ganhar a partida do versus solo. Solo versus do, no caso. E eu vou ficar voando. É, é, é isso. A ideia é eu vencer a partida só em cima do meu skate sinistro aqui. Vamos falar nada. Tem mais dois aqui, Derp. Boa. Nossa, Sajj. Nossa, deu ruim. Nossa, eu tô tomando tiro, mano. Nossa, eu vou morrer. Não, isso não podia acontecer. Mano, isso é muito azar, velho. Quem que cai em chaminés, velho? Não, não, relaxa. Eu vazio. Maior minha vida. Ah, não. Não pode ser. Ok, rapaziada. Tamo aqui pra mais uma tentativa, só que tem um problema. Olha onde tá essa cena. A maior parte das fendas fica localizada em volta do negócio do Stark. O que aconteceu, Sajj? Levou o povo aí? Ah, eu levei os caras aqui, só que, tipo, eu tinha que ter filmado. Essa parte, mano. Não filmou, né? Não filmou, não. De boa, de boa, de boa. E o problema, rapaz, é que é o seguinte. A save fechando lá pra baixo, eu vou ter que pegar as fendas que estão, tipo, muito distante uma da outra. Nossa, isso vai ser um problemaço, tá? Mas a gente vai tentar. Vamos tentar. O gás vai bater daqui a pouco. Já vou pegar a primeira fenda. Agora vocês vão entender mais ou menos como que funciona, o que vai ser essa partida aqui. O que vai ser esse desafio. Tá, o primeiro gás está vindo. Vou pra primeira fenda. Sajj, tô indo pra primeira fenda, hein? Ah, não. Ah, não. Não, 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 Sajj. Ok, peguei a primeira fenda. Vou acompanhar aqui o gás. Nem que eu tanque um pouquinho, não tem problema. Esse pack deu bom, esse pack deu bom, Sajj. Abrei. Tô? Boa. Tá, eu tô vendo mais duas fendas aqui, mas eu vou conseguir pegar uma porque a safe trollou, mano. Mano, vou perder muita fenda por causa dessa safe, velho. Tá, vou pegar a fenda aqui já e é isso. Vamos, vamos. Deixe o que Deus quiser, velho. Ok, vamos lá. Cidadão, siga intacto, hein? Siga intacto aqui. Tranquilo. Não pisei ainda. O Sajj tá aqui no parque, guys. Eu acho que eu vou tankar um pouquinho de gás, sim. Ó, Sajj, pra te ajudar. Ó. Tá, eu tô saindo daqui, derp. Tá, tá, tá. Eu vou andar pra lhe, mano. Eu vou pegar aqui, peguei mais uma fenda. Boa. Mano, o problema, Sajj, é que depois dessa... Ah, mano, essa safe trollou demais, mano. Ok, vamos pegar essa fenda aqui. Ó, minha vida já não tá tão legal assim, velho. Nossa senhora, velho. Tem cara descendo ali, Sajj. Se eles forem pra fenda, eu tô meio que lascado. Eu vou subir neles, eu vou subir neles. Tá, eu vou pegar a fenda aqui então. De boa, humilde. Eles tão de carro. Nossa, tão me atirando, Sajj, tão me atirando. É sua. Cara, eu vou meter o pé daí e pegar a fenda lá do outro lado do mapa. Ai, tem muito cara aqui, meu Deus. Ele pegou? Ele pegou a fenda? Nossa. Não, esquece a fenda aí, esquece a fenda aí. Vou pro outro lado. Tá, tá, tá. Eu vou pegar uma fenda que tem aqui, só que sem problema. Eu vou tomar muito gás, velho. Agora eu vou ter que ir lá pra carniça aqui. Mano, é muito longe. Não sei se eu acho mais fenda no caminho, Sajj. Não sei se eu acho mais fenda no caminho. Não vai rolar. Essa fenda tá aí ainda? Se tiver aí, eu consigo. Acho que ainda tá aqui. Tá, mas tem muita build, mano. Se eu relar na build, eu perco. Já era. Consegue que... Nossa, não vai rolar. Cadê, cadê? Calma, cadê. Quebra, 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 quebra. Cadê? Eu não tô vendo a fenda. Aqui, achei, achei, achei. Relaxa, tá de boa. Tá, tá safe, tá safe. Peguei, peguei, peguei. Tá, agora eu consigo chegar na próxima. Ô, Sajj, tem 14 vivos, Sajj. Sajj, 14 vivos. Tem 12 inimigos, velho. Joga, joga. Não sei, não sei se dá tempo. Acho que não dá tempo, mano. É muito pouca fenda. Próxima. Fica na pantera. Não, não vai dar. Na pantera. Não, pera. Eu consigo ficar flutuando aqui no... Nossa, tô tomando tiro, Sajj. Tô tomando tiro. Eu... Eu não sei se eu vou ficar vivo. Não, eu vou ter que agora apelar pro sentinela, velho. Eu vou ter que apelar pro sentinela. Olha minha vida. Eu tô vendo tua vida. Mas olha minha também. E tinha cara me atirando. É um tiro, eu morro. Ai, 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 ai. Eu vou morrer, Sajj. Ah, não. O cara tá me atirando, mano. Para, moço. Eu tô só brincando que eu... Não, 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 não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, 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 não. Não, não dá, não dá. Não dá. Não vai dar. Nossa, o cara tá vindo atrás de mim full, mano. Ele tá muito bravo atrás de mim. Um de vida, Sajj. Ai, desgraçado, mano. Eu não creio, velho. Ok, galera. Tamo aqui mais uma vez. Mais uma partida. Tá vivaço lá. Tô indo pra primeira fenda, Sajj. Mano, que isso? Nossa, a safe fechou muito bom, mano. A safe fechou muito, velho. Tá, tem 18 caras aqui comigo. Do nada. Não, 18 não, Sajj. Magna 17. Por aí. Ah, então de boa. Se você quiser fugir, foge, Sajj. Porque a safe tá propícia. Não, eu quero matar. Eu quero matar. Então mata. Sajj, eu acho que não tem fenda aqui, Sajj. Sério? Pegaram, já pegaram, já pegaram, Sajj. E agora? Ah, agora não tem mais fenda. Sério? Acabou. Ah, F. F, F, deu ruim. Não creio, mano. Acabou a fenda, Sajj. Nossa, e tem cara ali também. Sajj, se pegaram a fenda já? Mano, se pegaram a fenda já, lascou. Pegaram, pegaram, pegaram. Acabou, acabou, acabou. Ok, rapaziada, se liga só. Deixa eu ver. Nossa, a safe tá boa, Sajj. A safe tá muito boa e tem chaminés ainda. Galera, essa aqui... Ah, e todo mundo tiro. Ah, e é debaixo da fenda daqui, Sajj. Não, não, de boa, de boa. Eu acho que eu dou conta aqui, relaxa. Ai, esse cara tá de Scar, mano. Ó, me acertou o tiro. Pô, peguei, peguei, peguei. Nossa, ele me acertou na fenda. Meu Deus, cuidado. Ah, mano, não, 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 não. Vem pra cá, vem pra cá. Eu tô indo, mas é um tiro lá no ar que eu morro, Sajj. Calma, fecha o paraquedas, relaxa, relaxa. Abre o paraquedas, abre o paraquedas, abre o paraquedas. Tô aberto, tô aberto. Onde que ele estava? Tá na fenda ali. Eu tô indo pra outra fenda já, Sajj, tá? Meu Deus, mano, que curado, velho. Deixa aberto, deixa aberto. Tá, já vou pegar uma fenda aqui. Você tem que curar, eu vou voltar aí, vou tentar... Tá, tá, eu vou pegar uma fenda já. Meu Deus, mano, que perigo, mano, que azar, hein, velho. Você vai matar os caras ou você vai me curar, né? Vou matar os caras aqui primeiro. Matei um. Boa. Não sei onde eu estava a outra, eu vou embora. Vamos lá, guys, essa aqui pode ser a partida. Pode ser a partida, velho. Ok, peguei a fenda. Meu Deus, 13 vivos. Ok, vamos lá, só de operação, curando. Vai, 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 mais um. Mais um, cabe. Foi, boa, boa, 100 de vida, perfeito, perfeito. Eu vou tacar guys, eu não sei. Vai dar dois de dano ou um, será? Quando fechar, vai dar dois. Ah, eu tô ganhando a fenda ali. Você tem um minuto. Eu sei que tem uma lá. Ok, não, não, eu vou pegar só uma dessa aqui. Tá bom. Ok, de boa, de boa, de boa. Não, não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Eu acho que vai dar. Meu Deus, que agonia, velho. 12 vivos, no caso 10. E eu tô pensando em rasgar. Nossa, tem duas cenas aqui, mano. Era perfeita, mano. Nossa, era perfeito demais. Se a safe tivesse aqui. Tá de boa, hein? Sai da safe, sai, 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 sai. Ai, tá aqui a fenda. Não. O cara atravessou. Ai, gente. Galera, não tá safe. É, agora tudo ou nada. Boa, Floss. Floss, você consegue ir lá curar ele? Nossa, não, o cara da moita aqui vai me matar. O cara da moita vai me matar agora. Matei aqui, vamos lá, vamos lá. O cara da moita aqui vai querer me matar. Tá me atirando. Se ele acertar, eu morro. Se ele me acertar, eu morro. Foca ele, Floss. Ai, ai. Eu vim até mais longe aqui. Ok. Achou? Estourei ele, estourei ele. Calma, calma. Boa, boa, boa. Estourei na hora. 35 graus. Cura o derp, cura o derp, cura o derp. Vai lá pra ele. Eu mato ele. Boa. Nice, Floss. Espera, as outras duas squads estão tretando. Você viu que nocautearam alguém? Tem que ir neles agora. Eu não vou tankar mais por muito tempo, não. Tipo, é 20 segundos, meu Deus. É, uma squad vai matar a outra ali. GG, mano. Uma squad está matando a outra. Oito vivos. Nossa, gente, vai dar, vai dar. Sete vivos, sete vivos, sete vivos. Você matou esse cara aí, Sagi? Matou? Seis. Nossa! É vocês e mais três. Vocês e mais três. Dá tempo. O gás vai sair. É o último gás. Saberam eles? 47 segundos, Sagi. Achei eles. Achou? Estão lá, não. Muito longe? Ah, mano, vai dar mais um pouco. Você tem peixes, Sagi? Tem peixes em escoa. Só um. Acabou o peixe seu? Não, tem mais um. Tem mais um. Ah, mas ela está recarregada. Está dando cinco, está dando cinco. Vai, Sagi, vai, Sagi. Vai, Sagi, mais um. Por aí, o Floss, consegue? Não dá, não dá. Nossa, boa, Sagi. Que isso, mano. Matei. Nossa, não acredito. E não acredito, mano. No ar, gente. No ar, assim. Ela não tinha uma vez. Agora, assim, eu relei. Mano. Meu Deus, mano. Finalmente, guys. Lançaram muita braba, velho. Meu Deus. Galera, se vocês não deixaram o like nesse vídeo ainda. Meu Deus do céu. Está esperando o quê, mano? Velho, isso aqui. Tá, a gente começou que hora isso aqui? Isso aí, a gente começou umas, sei lá, 10 da noite. A gente foi até as 3 da manhã. Não deu certo. Depois a gente chamou hoje. Veio aqui, jogou mais um pouco. Chamamos o Floss. Tentamos, tentamos, tentamos. E agora, finalmente, deu. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Preciso descansar agora. Meu Deus, mano. Que desafio, velho. Que desafio, sério. Agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço, beijo e tchau. Obrigado. Mano, quase que eu der posso. Não, a gente está por favor, mano. Sério, ajuda muito.